Banhada pelo Amazonas, que é tão lindo e tão profundo Macapá tem a nossa origem ao meio do mundo A cidade tem os seus encantos e as belezas naturais É famosa, linda, exuberante, tem o seu citerá É o norte do nosso Brasil, que o Senhor abençoou Macapá é a nossa terra, o Pai da esperança e o amor Macapá é uma estrela que brilha e não apaga É a ponte, é minas de ouro, é minha joia rara Macapá tem o brilho do dia e a linha do Equador Macapá é o nosso torrão que Deus consagrou Macapá tem riachos e campos que matam a selvagem Tem praça linda e a fortaleza é a nossa imagem Banhada pelo Amazonas, que é tão lindo e tão profundo Macapá tem a nossa origem ao meio do mundo O que se chama? Oi, boa tarde, como é que vamos? Estou bem Estou vendendo relógio, você não vai querer um por acaso? Dona Nazaré Oi, Dona Nazaré Dona Nazaré Boa tarde Estou aqui apresentando um relógio Você não quer me comprar um relógio Dar uma olhada nas belezas Ver se você se agrada de algum Oi, ferinha Ô, patrão Como é que vamos? Tá bom, senhor Estou magramente mais alegre sempre E você, como se sente? Tá bom Olha, ferinha Eu sou o vendedor de relógio Acho que você já mais ou menos Viu falar aqui no meu Tipo de trabalho Vai dar uma olhada aí, né? Vou mostrar aqui as belezas Às vezes nós vamos combinar um negócio aí Você vai Com certeza gostar Porque é coisa boa Dão-lhe toda garantia É coisa boa Olha, tem vários modelos Aí você escolhe o que você gostar Se por acaso quiser algum E aí nós combina assim Este é amarelo aí Este é cinquenta reais Este também é cinquenta É, tem vários modelos Mas o preço é um só Tem também que é menino Ah, você já tem uma namoradinha por aí Se quiser outra namorada Ah, bom, agora você falou Isso A mulher merece Cinquenta reais Cinquenta também Tem branco, tem vermelho Tem preto Dá um presente de uma menina, né? Isso, isso, isso Passou o dia internacional da mulher Mas o sucesso da mulher continua, né? Aham E você sabia que eu sou fã das mulheres? Aham Fiz até um trabalho A mulher merece, né? É, merece Eu fiz um trabalho dedicado à mulher Falando tudo o que ela merece Aham E também fala do homem A gente trabalha para ela, né, Simãozinho? É, a gente só trabalha para a mulher Aham E aí do homem que não tem uma mulher Ah, irmão E aí ele se racha, né? É, pais que nem eu Ah, é Fiz um filho assim, rodado Sem um esposo mesmo Fica rodado, viu? Sem esposo, sem namorado Sem namorado E fica acabado, não fica? Fica, ó Um negócio diferente para o lado da gente, né, rapaz? Mas fala assim, Simãozinho Deixa o pagamento meu sair Certo Tá? Tá sendo dinheiro para mim aí, tá? Olha, que beleza Tá? Pois é, filha A gente fica guardando aí Mas como é que é a entrada? Como é? Nós combina tudo Aí na vez que você quiser fazer negócio com você É, na metade de ano já É, nós combina Ah, legal É que você merece Acho que eu vou comprar uma com a menina aí, ó Isso, isso Dá o preço pra ela A mulher eu amo tanto É meu sonho de alegria O prazer é tão imenso Que o mundo não avalia Pois se não fosse a mulher Eu também não existiria A mulher eu amo tanto Nos meus sonhos de alegria O prazer é tão imenso O prazer é tão imenso Que o mundo não avalia Pois se não fosse a mulher Eu também não existiria Muito obrigado, mulher Pela sua decisão Porque tu és uma lente Que brilha em minha visão Tu és a chave que abre a porta Que abre a porta de dentro do coração Pois o Deus onipotente No mundo te fez dotada Que formos ura e beleza Tu és bem-aventurada Tu és a estrela da manhã Que brilha em toda morada E eu achei que se eu tivesse continuado Com a Terezinha A amizade ia crescendo E eu ia me casar com ela E com o tempo Era preciso nós nos separar E eu pensando nisso Deixei a Terezinha pra lá Pensei em me casar Com a outra pessoa Até estranha Que eu Acontece que quando eu vi a primeira vez Me apaixonei por ela A minha esposa Ela Quando eu vi ela Foi num futebol Eu era muito jogador de bola Eu era goleiro E lá no campo de bola No Maranhão Eu vi ela E me apaixonei por ela Passamos quatro anos noivo Depois dos quatro anos Nós casemos Convivemos 48 anos de união E agora em 2006 Ela faleceu E hoje Eu sei que vou Me consolar Mas esquecer Não esqueço nunca A gente viveu Uma vida muito feliz Até que eu fiz uma música Pra ela A música é evangélica E aí Se eu lançar o CD Vai sair a música dela No CD Você veja Que era uma união Muito importante Na música fala tudo Veja um pé da música E diz assim O nome dela era Socorro E a música diz Socorro Você viajou E a nossa casa Está diferente Meu amor Você me deixou Sozinho Sem o teu carinho É tão grande A minha dor Infelizmente Você viajou Para o trono De Deus Paz Celestial Eu fiquei sozinho Neste mundo A sofrer Oh socorro Sem você Eu estou passando mal Socorro Eu estou chorando A sua falta A sua falta Maltratar Meu coração Porém um dia Se por Deus For permitido Um dia Estaremos unidos No seio de Abraão Espero que um dia Aconteça Deus querendo Breve Pode acontecer Estarei um dia Na vida espiritual No trono celestial Juntamente com você Quero te ver Um dia Perto de mim E neste dia Meu prazer Não terá fim Estaremos unidos Um dia Na eternidade Cheio de felicidade Com os anjos Querubins Quero te ver Meu amor Quero te ver Meu amor Quero te ver Um dia Perto de mim Quero te ver Meu amor Quero te ver Meu amor Quero te ver Um dia Perto de mim Esta é a música Da minha esposa Choro a tua ausência Na clave da lua A rua Até tem dó De mim Sansara A flor do amor É um Sem fim E o meu silêncio Cravado ao desejo Implora aos céus Deu ar olhar